Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e eu tô aqui no começo desse vídeo pra falar que hoje Miraculous saiu mais cedo por um motivo especial. Hoje às 6 da tarde vai sair no canal uma série nova chamada Star vs. Forças do Mal. Vocês pediram muito essa série e eu consegui gravar ela pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então, deixa o like nesse vídeo pra série de Miraculous continuar, porque agora o canal vai ter duas séries, não vai acabar essa. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha seus amigos e comenta aí embaixo se você gosta de Star vs. Forças do Mal e se você vai assistir a série nova, tá bom? Que eu quero muito saber. Não esquece do comentário e do like que vai ser muito importante. O episódio de hoje da Ladybug também tá muito legal porque eu faço tudo com muito carinho pra vocês. É isso, vamos pro vídeo e eu espero que vocês gostem. Ai, hoje eu vou espiar a Magnete, eu vou descobrir tudo sobre ela, ela vai ver também. Vamos. Cadê o Nathaniel? Por que que ele me deixou nessa enrascada sozinha? Agora eu vou ter que continuar chamando o Adrian cada vez mais, porque eu já chamei umas mil vezes e ele não fala comigo. Eu não sei o que tá acontecendo. Ai, meu Deus, eu vou ter que me explicar. Por que que ele é tão ciumento assim? Adrian! Não tem ninguém. Ah, como não tem ninguém se você tá gritando aí de dentro que você tá aí? Opa. É, eu acho que alguém não soube mentir, né, Adrian? O que foi que tu quer? Tchau. Ah, não, abre a porta, me dá uma chance. Não, eu sou difícil, dificílimo. Adrian, por favor. Eu vi tudo que você fez comigo, você é uma traidora. Eu não fiz nada, ele é só meu amigo, a gente foi estudar. Ele chegou agora de viagem. Você acha que eu não tenho meus contatos? Ele deu em cima de você. Mas eu não, mas eu não dele. Tu sabe de quem eu tô falando, né? Eu sei, mas eu posso explicar, deixa eu contar. Homem-Aranha! Não fala disso, ninguém pode descobrir que a gente é super-herói. Mas não é a primeira vez que tu faz isso comigo. Por favor, Adrian, eu nunca sou eu, é sempre a culpa dos meninos, você não confia mais em mim. Tu tá pensando o quê? Olha só, tu acha que vai ter um namorado como Ladybug e outro como Marinette? Não, meu namorado é só você. Você e o Cat Noir, né? Porque você também é o Cat Noir. Peraí, só um minutinho. Vamos, vem, fica à vontade. Vamos! Por que a ovelha tá amarela? Ela não era vermelha? Você sabe? Te lembra alguém? Ah, é igualzinha a roupa da Chloe. Sim, a Chloe. Você tá apaixonado pela Chloe? Não. Então vem cá. É a última vez que eu tivesse desculpa, por favor, aceita. Eu posso até cantar uma música pra te convencer. Então canta, deixa eu ver. Como será que eu vou cantar pro Adrian? Adrian, eu te amo, você é maravilhoso, me desculpa. O Nathaniel é só meu amigo, por favor, me desculpa. Você é o menino mais bonito desse mundo. O seu cabelo loiro é muito legal. Eu não sei cantar. Ah, você riu. Isso é um bom sinal. Eu adorei. Você gostou da minha música que eu inventei agora? Aham. Ah, que bom. Então eu acho que eu mereço desculpas. Não mereço? Olha, eu não sei por que é assim. Mas eu sinto uma coisa dentro do meu coração que diz pra mim não te desculpar. Mas eu tô desculpando. Tá bom. E o que é esse monte de coisa legal dentro da sua casa? Ai, eu nem perguntei se eu podia entrar. Eu posso? Não. Ah, então tá bom, né? Mentira, pode entrar. Eu tô brincando. Ah, ok. Aqui tô eu. Eu que preparei pra gente. Você sabe cozinhar? Sei. Que legal. E o que é isso aqui? Ó, vagalumes. Eu prendi eles. Você caça vagalumes de noite, Adrian? Que legal. O vagalume é tão bonito. Posso experimentar esse vídeo? Igual eu. Ah, achei que você ia falar que era linda igual a mim, não igual a você. Ah, mas eu te desculpei. Não é esse ponto ainda. Mas onde é você vai voltar a falar que eu sou linda? Ai, você sabe que eu sou desentrada, né? E eu acabei de quebrar aqui. Mas calma, eu coloco de volta. Que bom, né? Que você arrumou. Senão eu ia ficar muito chateado. Nham, 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 nham. Isso é sonho. Eu adoro sonho. Meu pai faz sempre. Ficou muito bom. Ficou melhor que o do meu pai. Obrigado. Então, isso também foi o seu pedido de desculpa por ser tão ciumento? Olha, sinceramente, eu não sei. Pode ser interpretado como várias coisas. É? Com pedido de desculpa, como reconciliação, como quero te matar, mas te amo. Você o quê? Você me ama? Você nunca tinha dito essa palavra antes. Ah, mas eu disse. Agora. Ei, olha quem tá ali fora. Olha, olha, olha. Ai, meu Deus. Que susto eu levei com ela. Chloe, o que você tá fazendo aqui na casa do medo de noite? Sabe o que eu tô fazendo aqui? Na chuva. Eu? Eu vou fazer a festa com ela. Eu? Vim vigiar você. Vem aqui, vem aqui. Vem conversar rapidão. Ah. Vem aqui. Tô aqui. Já não basta você roubar o Adrian de mim. Agora você vai roubar o meu novo crush? O Nathaniel é seu crush? Não te interessa, mas você vai querer roubar ele também? Você falou Nathaniel e a chuva até parou. Eu não vou roubar. Você é outra louca, ciumenta. Eu nem namoro ele. Eu não tenho nada com ele. Ele é só o meu amigo. E você devia querer parar. Você não namora o Adrian. Ele é só o seu amigo. Ô, bobo. Eu falei do Nathaniel. Você não presta atenção, não? Não, você falou Adrian. Ai. Eu falei assim, que o Adrian, ele é meu namorado. E o Nathaniel é só meu amigo. E ela tem que parar de querer ser namorada de todo mundo, né, Chloe? Sim. Você tem que parar de pensar de todo mundo. Tá, quer saber um negócio? Hum. Sabe uma coisa? O quê? Agora você vai ver. Vou ver o quê, hein, Chloe? Pode voltar aqui. Antes disso, eu quero conversar com você. O que você quer? Eu queria falar que eu não tenho nada contra ele ainda. Eu podia muito bem ser sua amiga. É você que não gosta de mim. Todo dia lá no colégio. Eu nunca pensei contra você. Você roubou ele de mim e depois você roubou o Nathaniel. Ah, Ender, me fala uma coisa. Você gosta da Chloe de verdade? Você já gostou dela de verdade? Explica pra ela que você não gosta dela, que eu não roubei mais dela. Mas não, o Daniel tá até com a culpa da minha roupa. Ah, mas é porque eu tava com raiva dela. Foi só pra fazer ciúmes em mim, porque ele gosta de mim. A ovelha vai voltar a ser vermelha. Igualzinho uma pessoa que eu não posso falar. Tá, e sabe uma coisa também? Que isso? Ender, me ajuda! Chloe! Chloe, não apaga! Para com isso! É só botar a mão que apaga! Por favor, Ender! A minha casa tá pegando fogo! Chloe, para! Eu vou chamar a polícia! Vamos apagar! Para de entrar em tela! Ela colocou fogo na cidade toda! Eu também tô pegando fogo! Ender, me ajuda! Joga água em mim! Ai, eu parei! Eu parei de pegar fogo! A gente vai passar a mão! Eu consigo salvar meu quarto? Não, eu não consigo! Tudo tá virando fogo! Meu Deus! Tem um lago logo ali! Será que eu vou conseguir pular? Ai, eu tô muito preocupada! Chloe é maluca! Ai! Isso aqui foi pra você aprender a nunca mais tentar roubar ninguém de mim, tá bom? Olha o que viu na casa, Chloe! E agora? Vai apagar o fogo, vai! Vai me apagar o fogo! Eu não vou apagar o fogo! Vai, entra e apagar o fogo! Meu Deus, Chloe! Eu não esperava que você fosse chegar a esse ponto! Eu não fiz nada pra você! Eu não roubei ninguém de ninguém! Adrian, você tá bem? Adrian! Eu acho que o Adrian desmaiou! Além da polícia, eu vou ter que chamar a ambulância! Meu Deus, eu tô muito encrencada! Mas a Chloe também tá! Porque ela vai ver! 좀 ec syntácia! Eu vou ter que ensinhar com a ambulância! Eu não sei se eu não entendi! Eu vou ter que ensinhar com a ambulância! Eu ouviating sua palavra! Eu vou ter que ensinhar com a ambulância! Obrigado.